orgânicos é quando você tem uma produção certificada uma produção certificada como orgânico, então é uma forma de você estar produzindo sem utilização de adubos químicos sem utilização de venenos mas pra você ser orgânico você precisa ser certificado, existe é uma lei, é uma lei que você precisa seguir pra você estar contido aí como produto orgânico, que precisa ter um processo de certificação na produção orgânica, exatamente basicamente você precisa o que? precisa seguir com as leis da lei orgânica e basicamente o que vai diferenciar da agricultura convencional é que você não pode utilizar veneno, não pode utilizar adubo químico tem que trabalhar com cultivados mais adaptados, então e geralmente a produção orgânica é feita de forma monocultural, então é um desperdício você você produzir orgânicos você produzir orgânicos de forma monocultural tá? mas aí você vem falar aí muitas pessoas falam mas não é possível escalar o agrofloresta, não é possível você produzir orgânicos de forma consorciada porque fica difícil, atrapalha uma planta cresce mais que a outra isso acontece, pessoal quando não há um planejamento adequado quando não há um planejamento adequado, quando não se entende as técnicas e os processos para produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área utilizando uma das bases da agricultura da mudança que é a agrofloresta e aí